Música Fala pessoal, tudo bem? É o Gilval Massa aqui da Futebol Rico Bem-vindo a mais um TIP do dia TIP para essa quarta-feira, dia 11 de maio E a TIP escolhida, o jogo escolhido para a gente fazer a análise E definir os melhores investimentos possíveis para esse jogo Vai ser entre Juventus e Inter de Milão Pela grande final da Copa da Itália Que vai acontecer às 16h, nessa quarta-feira Então, eu já abri aqui a Flash Score, como de costume E vamos dar uma olhada, então Começando sempre aqui, sempre bom dar uma olhada nos desfalques Então a gente pode observar aqui Já tem o desfalque conhecido como Kiesa, lesão no joelho O Deciglo por cartão amarelo O Caio Jorge também está com lesão no joelho Que já faz um bom tempo E o McKennie com o tornozelo quebrado Então são alguns desfalques até que importantes O Kiesa é o grande desfalque do time Mas já vem jogando sem ele há bastante tempo Tem o possível desfalque do Danilo Que é um time que sempre está um titular Que joga em várias posições Muita gente que não gosta do Danilo Mas é um jogador coringa que joga muito bem Em várias posições E o Pelegrini aqui também Que não vai fazer muita diferença Mas o Danilo E o McKennie está fazendo falta Recentemente E o Kiesa já há um bom tempo Pelo lado da Inter de Milão Só temos o Bastone Mas também a gente tem uma reposição A altura não vai ser problema Então quem perde mais com desfalque É o time da Juventus Mas também não é nada assim De meu Deus Como vai mudar para esse jogo Então vamos analisar aqui Bom A gente tem que analisar Como é a fase dos dois times Como é o jogo de Copa A final São times obviamente da mesma liga Como que estão os dois times A Juventus Ela já Se a gente dar uma olhada Na tabela Quer dizer Tem que entrar na tabela do Não precisa nem entrar na tabela Aqui Na tabela do italiano O que que acontece A Juventus está passeando Faltam aí acho que Dois ou três jogos Vou até dar uma olhada aqui Vamos entrar aqui Deixa eu abrir aqui Para vocês darem uma olhada Junto comigo Vamos olhar aqui Como que estão Como que está No campeonato Mas por que você vai olhar no campeonato Sendo que o jogo é de Copa Porque interfere diretamente Você vai entender A Juventus está na quarta colocação Não tem como mais Ela perder essa posição aqui A Lazio está com 62 pontos Então a gente tem sete pontos Sendo que faltam dois jogos Seis pontos Então ela já garantiu a vaga Na Liga dos Campeões Já se não me engano Há uns dois jogos atrás Então ela Está jogando mais Para cumprir tabela No restante do campeonato E se preparando Para essa final Já a Inter de Milão Estava na liderança Do campeonato E aí ela teve um tropeço Ela acabou Tendo um jogo difícil Com o Bolonha Estava empatando E no finalzinho Houve um gol contra Do goleiro Enfim Ela acabou perdendo E o Mila ultrapassou ela Então ela está na disputa Aqui faltam dois jogos Dois pontos de diferença Um vacilo do Mila Ela provavelmente passa Mas agora é bem difícil Ela conseguir esse título aqui Mas ainda é possível Então ela está ainda muito Na luta do campeonato Então quando a gente Vem aqui para Para a Copa Para esse jogo da Copa É um outro jogo Claro Vale o título Ainda mais Que a Inter Não está mais Na liderança Da Série A Porque se ela tivesse Ela poderia estar Com o foco principal Em ganhar A Série A Mas como ela caiu Para a segunda colocação Agora eu vejo Ela dando mais valor Ainda nessa final Aqui Já que ela pode Não conseguir Mais buscar o Mila Nesses dois jogos E não ganhar O campeonato italiano Então o único título Que pode ser possível Para ela Na temporada Agora vai ser Da Copa da Itália Então vamos dar Uma olhada aqui A Juventus Como eu disse Nos últimos jogos Não é tanto parâmetro Vamos olhar aqui Os últimos cinco jogos Porém ela acabou Perdendo para o Genoa Estava ganhando o jogo E tomou uma pressão Muito grande No final do jogo O Genoa Que está tentando escapar Se não me engano Mas está lá para baixo O time que está Para cair Então não é muito parâmetro Porque ela não está Jogando mais Com todo aquele empenho Mas é um grande time Já a Inter Vem disputando Jogo a jogo Com o Mila Para ganhar O título do italiano E vem fazendo Grandes jogos Inclusive Teve uma virada Muito bacana Aqui contra o Empoli Ela Vou até dar uma olhada Nesse jogo Olha só Como ela mostrou A força de reação Dela Vamos ver aqui Sumário 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 Está aqui Olha só Ela estava perdendo Por 2x0 Ela tomou dois gols Do Empoli E conseguiu virar Para 4x2 Ou seja Mostrou que é um time Que tem poder de reação É um time muito forte Muito consistente E pessoal Como é que está Para esse jogo Aqui Inter fora Juventus em casa A gente tem que olhar Muito o retrospecto Entre as duas equipes Vamos dar uma olhada Aqui Bom Retrospecto é tudo A favor da Inter A gente tem uma vitória Da Juventus Por 3x2 Aqui 2021 Porém Antes teve um 0x0 Depois 1x1 Depois vitória da Inter E vitória da Inter Também O único jogo Que a Juventus Ganhou aqui Por 3x2 Foi esse jogo Que Ainda tinha o Cristiano Ronaldo Na Juventus Depois que ele saiu A Juventus Não conseguiu vencer A Inter mais Outra coisa Que a gente observa O campeonato italiano São dois times De marcação Muito intensa Normalmente A gente não tem Muito mais Do que 3 gols Na partida Entre esses dois times Teve esse 3x2 Aqui Como eu disse Tio Cristiano Ronaldo Faz toda a diferença Então a gente tem Duas tendências Para esse confronto Aqui Olhando o confronto Direto entre eles Aqui A gente tem tendência De menos de 2,5 gols Que é muito clara Essa tendência Tem seus riscos O jogo pode abrir Em certos momentos Se acontecer falhas Enfim Sai um gol muito cedo A gente pode acabar Tendo 3 gols Ou até mais Mas é uma tendência Que é mais difícil De acontecer A tendência maior É não ter Mais do que 3 gols No jogo Ou nem ter Os 3 gols No jogo O que nos faz Ter valor No mercado De menos 2,5 gols E a outra tendência Pelo retrospecto Recente Entre os jogos Entre as duas equipes É a não derrota Da Internacional Da Internacional Tá Então a gente tem Uma odd aqui De Vamos dar uma olhada Aqui nas odds A gente tem uma odd De 2 Alguma coisa Aqui se não me engano Deixa eu ver Vitória A gente tem uma odd De 2,25 Para a vitória Da Inter Tá Na Betson 2,15 Na 3,5 Temos uma odd Bem legal Aqui para a vitória Da Inter O que nos dá Uma possibilidade Deixa eu mostrar aqui Quer ver O modelo layout Aqui Ficou um pouco melhor Eu acredito Vamos dar uma olhada Aqui Mercado de handicap Zero A gente tem uma odd De 1,64 Na 1xbet Tá 1,58 Na bet 3,5 1,64 Tá bem melhor Na 1xbet É Handicap zero A favor Da Internacional De Milão Essa é uma outra Tendência Que a Inter Não perdeu o jogo Com uma possível vitória O que nos dá Uma proteção Nesse mercado Do handicap zero Porque se empatar O jogo A gente tem Um investimento Devolvido E se a Inter Confirmar o favoritismo A gente ganha 64% Tá A gente tem Duas grandes tendências Nesse jogo Ao meu ver É A não derrota Da Internacional E menos de 2,5 gols Vamos dar uma olhada Aqui agora Nas odds De 2,5 gols A gente tem aqui É Cadê o mercado Tá aqui 2,5 gols A gente tem aqui Bet 3,5 1,75 E 1,89 Nossa Tá A diferença Muito alta Aqui Pra um x-bet Tá interessante A gente tem o mercado Então pessoal De menos de 2,5 gols Não x-bet Pagando 1,89 Praticamente 1,90 Pra não haver 3 gols Tá Quem Preferir Uma certa Segurança Pode pegar O que Não x-bet O 2,75 Menos de 2,75 Na partida Não x-bet Tá 1,63 Também é bacana Porque não havendo Os 3 gols Não havendo 3 gols Ou mais Bate Esse 63% Mas se acontecer Os 3 gols E o jogo acabar Com 3 gols A gente perde Só a metade Do investimento Nesse mercado Aqui Que é o mercado De Menos 3 E menos 2,5 Juntando os dois Dá o Menos 2,75 Tá Abaixo aqui Então é isso Eu acredito Que esse jogo Vai ser um jogo Truncado Principalmente No primeiro tempo O que faz A gente ter Valor No mercado De menos 2,5 Gols Porque tem Grande chance De o jogo Acabar 0x0 No primeiro tempo E se a gente Pegar essa odd De 1,89 Aqui no x-bet E o jogo Acabar o primeiro tempo 0x0 Poxa Não precisa esperar Acabar o jogo Né A gente consegue Ou fazer um cash out Garantir um lucro Ali Que se acabar O primeiro tempo 0x0 Já vai pagar Facilmente Uns 50% Aqui Né Ou Se Depende 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 De cada um Se preferir Dá pra fazer Uma free bet Que é tirar A responsabilidade Do Tirar Sua aposta Ali O seu risco E Deixar Um possível Lucro Maior Ainda Próximo Desse total Aqui Se caso Não houver Os 3 gols No jogo Mas se houver 3 gols Ou mais No jogo Não perde Mais nada Então Essa é uma Possibilidade Por isso Esse mercado Também Tem grande valor Tá Então é isso A tip do dia Pra essa quarta-feira Dia 11 Entre Juventus E Internacional É o mercado De Menos de 2,5 gols Tá A 1,89 Não xbet Se você preferir Um pouco mais de segurança Você pode pegar Aqui o menos 2,75 A 1,63 Tá válido Também Tá E pra quem quer Trabalhar no mercado Aqui de handicaps De vitória A gente tem aqui O mercado De Na 1xbet 1,64 No handicap Zero A favor da Inter Tá Que também Tem muito valor Então Temos essas duas Possibilidades Essas duas tendências Pra esse jogo Beleza pessoal Então é isso aí Eu fico por aqui E essa É a tip do dia Pra essa Quarta-feira Dia 11 De maio De 2022 E Ótimo lucro Pra todo mundo Dá uma olhada Aqui no canal Se você não se inscreveu Ainda Se inscreve Aqui no canal Ative o sininho Pra você receber As notificações Tá De novos vídeos Aqui no canal Que não é só De indicações E análise Também tem muito Conteúdo Sobre apostas esportivas Sobre trade esportivo Tá Vou estar sempre Postando aqui Vou estar sempre Produzindo mais E mais conteúdos Pra ajudar você Aí A Aumentar seus conhecimentos E conseguir Ganhar cada vez Mais dinheiro Aí no mundo Das apostas esportivas Ok Então obrigado Aí Deixa o like Pra ajudar O canal A crescer E tamo junto Rapaziada Fico por aqui Abraço Até mais Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas